E ae, aqui é o Icarus do Rockman falando e o jogo que volta a aparecer no canal é o Nioh... Icarus, Icarus. Opa, fala aí. Não sei se você sabe, mas a gente tá no canal errado. Tem certeza? Absoluta. Puta, mano, é verdade. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Fala aí, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão, hein? Hoje nós estamos aqui pra mais uma gameplay. Nós vamos jogar hoje a segunda beta do jogo, Nioh. Nós estamos hoje com a participação do nosso querido, amigo, lindo, cheiroso, gostoso, Icarus. Pô, cara, muito obrigado. É uma emoção estar aqui nesse programa. Tá praticamente escorrendo uma lágrima aqui do meu rosto, né? Muito obrigado mesmo por me chamar por participar do seu canal. Nós já jogamos a primeira beta. Foi um gameplay maravilhoso, que me traumatizou. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, hoje, na verdade, esse é um vídeo especial, né? Porque a estreia do Sami no canal foi jogando a primeira beta do Nioh. Então vamos pra gameplay? Vamos aí? Vamos lá pra gameplay. Um, dois, três e... Vamo aí! Como eu já fiz um novo jogo aqui, porque eu joguei um pouquinho do tutorial aí, eu postei lá na nossa página do Facebook, né? Então dá uma passadinha lá que tem um pouquinho do tutorial. Pô, já deu pra ver que, pelo menos naquela primeira demo beta, né? O jogo começava logo direto na cara. Aqui não, né? Parece que tem um mapa agora. Porque antigamente eles... Foda-se, você tá jogando em algum lugar e vai jogando daí. Se vira você, champs. Começar aqui jogando com... Com um alemão japonês. Exatamente. Então eu vou começar jogando aqui, né? Como sempre, porque eu sou o dono do videogame, né? Democracia pra quê? Deu pra ver que a introdução ainda é a mesma, né? É, já chega num lugar, já vê nego pegando fogo... E uma maravilha desse jogo, cara. Adicionaram 60 fps. Agora tá rodando lindão. Se eu não tiver vendo esse vídeo em 1080, você não vai ver direito mesmo, né? Viva a internet brasileira. E outra coisa também muito importante. O jogo tá em português. É, não tá dublado em português, mas tá legendado em português. Posso de ouvir o pessoal falando em japonês. Eu acho bonito a língua japonesa. Eu sou japonês. Pô, peguei um item aqui. Vamos ver o que eu peguei, né? Peguei uma espada, né? Tirei um samurai. Não tem como você pegar um fuzil a R15, né? Ficaria meio estranho isso. E vamos novamente encontrar o nosso amigo do olhinho, né? Ó o nosso amigo do olhinho. Como a gente falou aí no primeiro vídeo, né? Quem quiser dar uma olhada lá. Esse jogo é um jogo totalmente inspirado em Dark Souls. Em questão de dificuldade, promete aí ser mais difícil que Dark Souls. Não sei não, mas estão conseguindo. Você vê, né? Bela influência, né? As almas e tal. O item é meio alma e tal. Lembra do Onimusha? Tá sendo até comparado com o Onimusha, né? Tem muita gente falando que ele tá parecido, é verdade. É que o Onimusha não deixa você tão estressado que nesse jogo. É, vai jogando hard lá pra você ver. Outra dúvida que eu tenho sobre esse jogo é também, né? Se vai ter dificuldade, né? Encontrei um desgraçado aqui. Nossa, uma cabeça já voou também, né? Braço braio lá. Os caras tem tanto carinho um pelo outro, né? É, isso é verdade. Naquela época era bem assim mesmo. Eu te amo, braço. Peguei mais alguns itens aqui, vamos ver, né? O legal é isso, né? Cada item que você pega, ele muda mesmo. Pode admitir aqui. Tá sendo um jogo que, mano, esse pau eu vou comprar, mano. Repara que da última demo pra essa tá muito mais bem polido. Chega aqui por trás, né? Dá uma espadada no traseiro dele, né? Uma coisa que eu acho muito foda nesse jogo é que os inimigos têm barra de estamina. Hard Souls não, né? Pô, deixa eu dar um... É, eu vendo você jogar parece que não tá parecendo tão difícil quanto na primeira vez. Porque a primeira vez era uma porrada só, era um trauma. Será que de repente deram uma diminuída aí na dificuldade? É verdade, né? Galera, a gente vai usar o mesmo sistema de sempre, né? Desde a nossa infância. Morreu o passo-controle, né? Você lembra disso aqui, né, cara? Eu lembro, foi aí que eu morri. Tô mexendo naquela fogueira ali, sei lá, eu vou falar fogueira porque eu lembro do Dark Souls, né? Surge um inimigo, não sei se é alguém que jogou o jogo, né? Vamos lá ver, né? Vamos lá ver o que acontece, né? Vamos lá que eu já tô com medo aqui. Cara, é nível 3, ó. Não sou nem nível 1, 2. Ai, caralho! Cara de machado. Ah! Caramba! Se fosse no primeira meta, ele já tinha me matado com um golpe só. É, cara, eu tô achando que tá mais fácil, viu? Caralho! Sai daí! O cara bem equipadão, machado, caralho! É, e a gente tá com uma camisa ali comprada no Brechol ali, é embaçado, né? Ô! Tom! Será que eu mato, mano? Ah, matei, mano! É, cara, vou falar a verdade pra você, viu? Esse jogo tá bem mais fácil. Amigo de verdade se vinga aqui, ó. Vou pegar aquele cara do machado lá, você vai ver, ó. Vou lá, eu tô indo lá pegar ele agora. Ele tá fudido, eu sei onde ele morre. É isso, cuzão. Vem agora, cara. Vem agora! Vem agora! Fala igual japonês pra você sentir aqui, ó. Igual japonês. Espero não morrer, né? É... Eu acho que é bom a gente esquecer essa parte de vingança. Porque é difícil hoje em dia. Já que eu morrer, eu vou passar o controle aqui. Eu ainda tô com a cicatriz do primeiro jogo ainda nas fotos. Na verdade, o que tá acontecendo é o quê? A gente tá falando tanto que o jogo tá fácil, que o jogo falou, ah, é? Vocês que não acham que o jogo tá fácil de verdade? É assim então? Então segura a bronca. Pô, o X, né, mano? Você tá sem alma já. Tô na merda mesmo. Já vendeu sua alma só nesse gameplay. E que esse negócio de não se vingar o caralho? Vamos matar ele sim, mano. Agora eu senti firmeza. Agora não vai matar geral nessa porra. Mas aquela sua machadada que você tomou aquela hora. Até o Dark Souls sentiu essa. O cara vem sem calça, né? Tipo, mano, vamos pra uma guerra? Vamos. Mas tem que ser sem calça. Tem um cara bem ali, ó. Olha lá. Um forasteiro. Nossa, bem isso. O Sami tá mais esperto. Ele vai devagarzinho, né? Opa, cuidado. Vai, cuidado. Toma. Agora, galera, vem a batalha final. Esse é o último boss. E aí? É o cara que o Sami vai se vingar e vai ganhar. Você vai ver. Vem. Vem. É você mesmo, Tizami. Mas olha o tamanho do machado dele. Aí, ó. Ele cansou, cansou. Vai, vai, vai. Combo. Cuidado com a estamina. Deixa ele atacar primeiro e depois se ataca. Vai, Sami. Vamos lá, galera. Torcida aqui pro Sami, hein. Hello, darkness, my old friend. Ah, mas... Mentiroso. Ele não... Ele não me acertou. Ele não me acertou. Ele não me acertou. Because a vision softly creeping. Posso te falar uma coisa, cara? Essa vai ser profunda para todos aqui do canal. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Porque o Seu Madruga tinha razão o tempo todo. Se a gente continua tentando matar ele por vingança, não vai dar certo. Então vamos matar ele educadamente. Ai, lancinha do caralho. Foda que não tem checkpoint, né? Não, tem. Tem que achar outros totem. Tá lá pra frente também. É, sei lá. Tá foda-se. Eu ainda vou me vingar, mano. É isso aí. Agora senti firmeza mesmo. Vou me vingar. Que é Rockman, mano. Chupa! Opa! Opa, que que é isso? Ai, caralho! Nossa, mano, da onde? Que que é isso? Ih, eu dormi, ó. Mas o que que tá fazendo ali, né? Foi dar rolê, né? Ah! Doei uma habilidade samurai por sua proficiência com lança. Ganhei um upgrade aqui, né? Ó, tá vendo? Nosso upgrade tá bem ali, ó. Ou seja, né? Eu vou morrer primeiro. Ai, mano, eu tô com medo. Ele dá dois golpes. Tá cansado, tá cansado, tá cansado. Toma. Agora mais a distância. Ah! Pelo menos peguei meu upgrade de volta, hein? Vamos esperar ele dar um golpe aqui, né? Ele dá os golpes do capeta, mas você repara que ele gasta muita estamina. Opa! Ah! Ah, mano. Ele enganou também, né? Filha da puta. Reparou que a machadada foi tão forte que eu senti, né? Ah! Que bonitinho. Então não era o Dolinho. Era o casal, ó. É o Dolinho e a Dolinha. É o Dolly e o Dolly Cola. Acho que, realmente, o jogo não tá fácil. Pra nossa tristeza e a sua alegria, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like aqui no canto. E se você gostou também desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais ou grupos de WhatsApp, no Facebook, nos Instagram, no Xvideos. Valeu, pessoal! E FALOU! Yeah! Rumo aos mil inscritos!